E hoje eu quero trocar o ícone do Blogger. Daí, o que eu vou usar? Eu vou usar uma ferramenta que eu não sei usar direito, que é o DIMP, para fazer a imagem. Daí, se você tiver alguma dica para me passar sobre o DIMP, por favor, escreve aí nos comentários. É sempre um prestígio ter a sua audiência. Bora para o vídeo. Aqui é o seguinte, eu já estou com a tela aberta, eu sei mexer muito pouco nesse negócio, se já está aqui aberta a paleta de cores, e eu sei que eu preciso iniciar aqui uma nova imagem. Clico aqui em Nova, vem aqui o tamanho, já está 512, 512, que era o que eu queria, uma imagem quadrada. Aqui eu poderia aumentar ou diminuir, mas como é um ícone, é uma coisa que vai ficar pequenininha lá, vai dar certo. Aqui eu posso definir a cor, 300 PPP, cor RGB. E, ok, surge aqui essa tela em branco, eu posso mudar a cor, como eu já disse, essa paleta de cores aqui, você chama cor de fundo, que você pode trocar, se você quiser. Por exemplo, coloca preta, aí fica cor de fundo preta, quando você tiver o fundo de uma camada. Se você não trabalhou ainda com esse tipo de aplicativo, você pode ter várias camadas. Para que servem essas camadas? Igual você usa as camadas em um caderno de desenho, não sei se você já desenhou em um caderno de desenho. Você pode colocar uma folha sobre a outra, para você meio que cobrir, e não danificar o desenho que está por baixo. Por exemplo, eu poderia desenhar alguma coisa aqui, e depois querer desenhar alguma coisa por cima, sem estragar o que está por baixo. Aí eu clico em outra camada e desenho por cima. Você vem aqui nesse menu aqui de camada e cria uma nova camada. Mas, enfim, eu quero trocar aqui a cor da frente mesmo. Eu clico aqui na parte da frente, e venho aqui, eu quero azul. O nome lá do site é Dominando a Frequência. Então eu quero uma coisa simples, e vai ser simplesmente um tracejadozinho aqui, imitando um gráfico de frequência. Vou começar aqui, eu clico, aí seguro a tecla Shift, porque eu quero uma coisa mais ou menos reta. Se eu não fizer isso, o que vai acontecer é que ele vai fazer o traço de acordo com a minha mão, e vai ficar muito torto. Daí eu estou segurando o Shift e clicando com o mouse. Não arrasta, eu estou só conduzindo para cima. Aí clico, quando eu chego na posição que eu quero. Então, o que eu estou fazendo aqui, mais ou menos, uma imitação aqui de gráfico de frequência. Pronto, é simples. Chegou aqui. Deixa eu ver como é que está aqui, pequeno. Estou olhando aqui na outra tela. É, não é uma logo super, ultra, sofisticada, mas dá para quebrar o galho, é melhor do que ficar com o que está antes. Agora, como é que eu vou trocar essa cor aqui do fundo? Eu poderia pintar, ou poderia tirar essa camada, essa parte aqui do fundo. E também, eu poderia acrescentar outras figuras. Aqui, como eu falei, eu não sei usar direito, mas eu sei que se eu trocar aqui por essa ferramenta, por exemplo, ele vai me dar um outro tipo de traço. Que poderia me ajudar aqui a fazer algum incremento nesse desenho, mas aí não é o caso. Uma coisa que dá para fazer também, é aumentar aqui o raio desse círculo. Fica grandão aqui. E o que é que eu vou fazer agora para levar essa imagem lá para o blogger? Eu não preciso salvar. Se eu quisesse salvar essa imagem para depois trabalhar, inclusive, eu poderia salvar, mas agora eu vou só exportar. Exportar. Aqui eu vou colocar uma... Você vai ver borrado, porque na edição eu borrei para que ninguém veja a árvore dos meus arquivos, porque isso pode me trazer uma falha aqui na segurança do meu computador, da minha rede. Mas enfim, aqui é o seu sistema normal de arquivos. Você procura onde você vai salvar. Eu tenho um disco separado aqui. E coloco aqui o nome. Vou salvar dentro de blogs. Vou colocar o nome aqui. Vou colocar o nome aqui qualquer. Na verdade, vou colocar o nome aqui, senão depois eu não acho. Dominando a frequência. Dominando a frequência. Aí tem o formato PNG. E tem também... Um detalhe aqui no DIMP, uma coisa que eu já aprendi, é que basta você mudar aqui a extensão. Se você quiser, inclusive, ícone, aí você simplesmente troca para ícone. Que ele vai gerar um ícone. Mas no caso aqui eu vou querer PNG mesmo. E clico em exportar. Ele abre uma outra tela para você definir algumas coisas. Como telaçar, salvar a cor de fundo, etc. Eu não vou querer salvar a cor de fundo. Vou clicar aqui em exportar. Pronto. Aí vem o passo seguinte, que é no blog. Eu já fiz a figura. Aí vou lá no blog. Eu também vou borrar algumas coisas aqui. Por questão de privacidade. Mas vai dar para você acompanhar. O que você tem que fazer? Você escolheu aqui o blog. No caso, o seu blog. No caso, dominando a frequência. Aí você vai aqui em... No caso, o domínio é dominando a frequência. www.blogspot.com.br Clico aqui em favicon. Aí vou em escolher arquivo. Vou de novo. Agora esconder algumas coisas da tela. Como já falei. Mas que é a pesquisa normal. Você vai lá onde você colocou o seu arquivo. No meu caso, eu coloquei dentro aqui de blogs e figuras. Aí dentro da figuras, já achei aqui o meu arquivo. Clica em abrir. E depois é só clicar em salvar. Quando você for acessar as suas publicações. No caso, aqui eu vou colocar nas páginas. Tenho aqui uma página chamada relacionamentos que não funcionam. Meditar e evoluir. Clicar aqui para visualizar. Pronto. Agora sim. Aqui em cima. Está aparecendo o ícone que eu toquei. É um teste de atualização mesmo da página. Porque eu estou usando o navegador. Então ele só vai trocar. Quando você atualizar a página. Então em vez de aparecer aqui. Como está aqui. Esse Bzinho do blogger. Aparece o ícone da sua página. Para que a sua página fique mais bonitinha. Do jeito que você merece. Então é isso. Eu fiz isso pela primeira vez. E agora você também pode fazer. Se você tiver mais conhecimento do que eu. Por favor. Coloca aí nos comentários. Porque com certeza. É uma das coisas que eu mais gosto de fazer. É aprender. Porque aprender. É a nossa melhor habilidade. Eu desejo você uma excelente aprendizagem. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho